Até ao segundo do altar eu estava super tranquilo, zero de ansiedade, sempre estava mesmo como eu sou no dia a dia. Quando torna-se o momento de virar e eu vejo a Sónia, é que eu pensei, ok, não sei, porque não conhecia a Sónia, cabe-me por virar, e o meu pensamento foi, não sei se é isto que me vai fazer feliz, não sei se é isto que eu quero, não sei se é isto que eu pretendo, e acabou ficar ali um impasse de o que é que será, e também tentar dar uma oportunidade. Então foi ali um mix de sentimentos. Mas diga-me lá, ficou desiludido? Quando eu olhei para a Sónia, percebi que não ia dar, ia ser muito difícil, mas também não queria mandar-te a olhar ao chão, como não mandei, e acabei por dar uma oportunidade, e depois as coisas foram se complicando e melhorando, houve ali uns altos e baixos, mas nunca quis. O dia do casamento, como é que foi? Primeiro há aquele impacto, e depois podia sentir-se ali uma simpatia, uma cumplicidade, uma coisa qualquer, se sentiu ou não? Não houve qualquer tipo de clique, de cumplicidade, mesmo o conhecermos um ao outro, acabou por não despertar aquela curiosidade de quem é a Sónia, quem é o Daniel. Mas quem é que bloqueou? Foi o Daniel ou foi a Sónia? Alguém bloqueou, não é? Eu falo por mim, bloqueei, mas eu tento também falando por ambos, porque vivemos dois meses juntos, acho que foi mesmo da parte dos dois lados, porque não havia vontade nem querer de ambas as partes, de nos conhecermos. Todos sabemos que é um casamento, há troca de alianças, há tudo, mas acima de tudo é um momento em que conhecemos dois estranhos, e os dois estranhos vão-se conhecer, porque não é um casamento já formado. E eu acho que nem foi a parte do casamento, acho que foi a mesma parte, não houve aquele clique, não houve aquela química... Ou ficaram assustados um com o outro também, pode acontecer, agora estou numa situação em que não sei muito bem como é que vou lidar com ela. Eu acho que foi a parte do assustar, e também todos nós dizemos que não criamos expectativas, todos nós criamos expectativas, e se calhar eu tinha criado uma expectativa de uma pessoa, quando eu digo mais jovem, com um espírito mais jovem, de aventureiro, de mexer, de visitar as coisas, e se calhar eu quando virei não foi aquela expectativa que a minha cabeça criou, também não sei qual é que foi a que ela criou. Olha Daniel, a tua rapariga estava a acabar de chegar, como é que sabe se ela não estava preparada para se lançar um paraquedas e fugir dali. Exatamente, mas é tão difícil de explicar o que é que passou. Pela minha cabeça, e estou tentando falar um bocadinho pela Sónia, e se estiver errado, a Sónia me desculpe, e foi ali um clique, um bloqueio, é que nós nem uma mera conversa às vezes conseguíamos ter. relaxando.